Quando aprendi a dizer sim à vida A neblina se desfaneceu O que antes era escuro brilhou Feito estrela cadente Com a qual nos deixamos embalar Por muitos sonhos quando aprendi a dizer sim ao amor Meu coração pulsou, meu corpo se levantou E pude olhar o céu e de joelhos implorei Com misericórdia e clemença Aqueles seres angelicais Que só faltavam asas pra voar Quando aprendi a dizer sim ao amparo, amizade e ao trabalho As lagunas da minha alma fecharam o céu Recompondo meu corpo Antes corroído pelo sofrimento E o abandono de mim mesmo Quando aprendi a dizer sim a Jesus Cristo Uma alegria que nunca houvera conhecido Assumiu-me e comecei a sorrir De verdade De verdade De que somente esse mestre tão maravilhoso e dedicado E que poderá nos salvar Das trevas Que cavamos na sepultura Do nosso ser Quando não soubemos sobreviver Aos percalços do caminho Quando não soubemos aceitar A miséria A miséria Condição humana Que nos torna seres apáticos A dor e ao amor Se quando eu caminhava Pelo solo, o terreno Tivesse esbarrado Com esse nobre irmão Talvez meu caminho Tivesse sido de amor Sem palco Da felicidade Sem status Mas da paz Que suaviza Os transtornos Da consciência Daquele que soubera Viver mais pela matéria Do que pelo Espírito Do que pelo Espírito E hoje eu sei de tudo isso e digo Sim, 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 sim Porque Jesus Porque Jesus me salvou com o lenitivo Do seu imenso amor 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 Landerão, oh yeah